A carteira de trabalho digital, só neste ano o aplicativo já teve mais de 90 milhões de acessos. Nesse momento de distanciamento social, a tecnologia está sendo a grande aliada e o governo está cada vez mais disponibilizando serviços digitalizados para facilitar a vida do cidadão. Desde setembro do ano passado, a carteira de trabalho passou a ser emitida em formato digital e hoje mais de 17 milhões de pessoas já têm acesso a ela. A principal vantagem desse aplicativo é a praticidade. Primeiro, a praticidade em coleta de dados, que consiste em todas as informações que nós temos na nossa carteira de trabalho impressa. Pode pedir o seguro-desemprego, ele pode fazer recurso no caso de deferimento, ele pode acompanhar o andamento do benefício emergencial para manutenção do emprego da renda e o abono salarial. A carteira está sendo fundamental para o atendimento do cidadão com conforto e segurança. Outra vantagem da carteira de trabalho digital é que na hora de ser contratado, o trabalhador não precisa mais apresentar esse documento de papel. Para ter acesso à ferramenta, é só baixar de graça o aplicativo nas lojas virtuais ou entrar no portal gov.br.